Regatinha nova Regatinha nova, disponível no site Modelo, pai? Em breve vai sair o estúdio também, né? Tirar as fotinha Vem ver o site de quebrada Olha aqui Todo mundo viu a coisa de EG agora A obra não termina por causa do engenheiro Caralho, eu não tô aí não, cara? Tem que correr atrás de outro, né, filho? Aqui acabou já E esse carro aí, pai? O cara pinga Que isso, pai? Chegamos, gurizada Tá indo pra Capuca? Você viu, gurizada, pai? Tá na nave Sem nem o real no bolso O cara vem aqui sem nada Vou meter o shape mesmo Vou chegar derrubando a casa maromba lá Que isso, pai? Tá indo pra Capuca essa camisa aí? Tá roubando, tá, né? Eu tava na praia, pai Porque você mora na praia? Pá, mas e aí? Acapulco? Já vem no clima já? Caralho, cara, tá de jipe, pai? Não sei nem o real, você não é? Confesso, pai A firma tá ficando forte Mas dessa aí, pai Vamos fazer um churrasco aí Demorou Vou colar e pôr na volta Eu falei, vou chegar lá de surpresa Do nada Ninguém vai entender nada Caralho, como bom, tá? Aí, pô Perdi o rumo agora, hein? Aí fala que não tá sem um real no bolso Falou Tá na bala Tá na bala, pai? Caralho, Fels Olha isso aí O cara tá de jipão, velho Caralho, a grofe tá E aí, pai, o que que é isso aí? É do sujo, né? Isso aqui é... Não faz... Não pega a marca, não Resina, né? Porque minhas crianças Antes de terminar a pintura Já tá sujando a parede Então vamos resinar a parede Os cabelos crescem rápido, hein, velho Pra dar uma... Ele ficou parecendo mais o Zé Curubu, né? Do que o tataruga Zé Curubu quando pica-pau raspa o cabelo dele, tá ligado? Mostra a camisa nova aí, pai Tá disponível no site Esse correio tá funcionando Tá tendo sorteio todos os dias aí no Instagram Arroba Respeito Vai sortear hoje e já vai postar outra foto, né? Hoje na 5 horas já vai te Vai fazer uma live, viu, pai Pra galera faixar aqui Já botou o sorteio pra carregar? Não Tá lento, hein? 100% amor 100% positividade Era 100% mais a mera, né? Não sei, né? As coisas passam por você, mas... Tá bom, tá bom Mas ficou legal 100% amor Caralho, pai Descalço Pobre louco Nem tá entendendo nada Mas tá maior, pai Toca aí Toca aí do corona Caralho, rapaz Você acha que deu uma evoluída, pai? Eu acho que deu uma... Aumentou o volume Eu tava preparação foda Passando fome Mas aí, sentiu falta da casa? Pô, pra caramba, velho Namoramos mesmo, galera Sentiu falta, Tânia, da... Sentiu Da galera aí A gente ficou um mês aqui Pegando uma afinidade massa pra porra A gente ficava indo embora Embaixo aí virou... Começou por aqui Começou por aqui Cheio de caixa aí A garagem Era cheio de caixa Mudou Pobre Embraça, velho Tem sinuca agora Saudade daqui, porra Tem sinuca Caralho Valendo dinheiro, pai Ah, vamos aí hoje, valendo? Valendo dezão? Dezão Olha, tá até a minha foto ali Olha lá, pai Olha lá, meu amor Olha os troféuzinhos Os troféuzão Troféuzão Troféu homenagem Esse troféu que eu fiquei feliz de ter ganhado, hein, mano? Sinucona Sinucona não tinha, né? Dezão As três beliches hoje Você vai ajudar nós a montar? Sério mesmo? Pra dormir aí? Quarto novo Nossa, rapaz Quebrou a parede aqui? Vai fazer uma porta, ó Caralho, velho Aí, ó A construção tá milhão aqui, amor Milhão Olha o quarto da bagunça aí, como é que tá Não tem mais bagunça, rapaz Que massa, velho Que louco Tá tudo diferente mesmo Mudou, mudou Cadê as meninas? Tão dur... Como é que tá rolar? Vamos ver, entra aí Sobe pra laje, pai Pra você ver Ah, já colocou até blindex Olha lá, pai Sobe na laje Vira a direita aqui Ah, porra, velho Tinha churrasqueira na sua época? Não Não sei se ia inaugurar ainda Tinha os vidros aí pra proteger Caralho, brother Pô, agora tá massa Churrasqueira pronta Academiazinha aí também Que a gente improvisou Ó, vou treinar hoje, então Olha lá Vou falar treinão já Ó Na laje, pai A visão É foto de cá, papai Fica ali já, ó Você, Anísio, também Olha lá Bora Deixa eu pegar o meu barra aqui Olha lá É foto de cá, papai Olha lá Aí, ó E como que é, pai Ver a mansão maromba de longe Assim, porque uma coisa Você tá aqui, né Mano Outra coisa Você tá lá na sua cidade Você vê mais com calma Ver a galera comentando O que que você achou? O que que O que que você acha De hoje, de fora, né De que eu saí Depois eu tô voltando Então, mano O negócio é o seguinte A mansão maromba A gente tá de fora É que quando a gente tá dentro A gente tá vivendo o bagulho 24 horas por dia E o pessoal de fora Só vê o que é produzido, tá ligado? Mas tem as outras 23 horas ali Tem as outras 23 horas Que rola muita coisa Que não é filmada Então isso aqui é uma loucura, mano Bagulho é louco Porque tipo assim Não é O que aparece lá é só Só o steakzinho É, o steakzinho Do que acontece no dia a dia Mas quem vive mesmo o bagulho É outra vida Sentiu saudade, Ani? Senti Sentiu saudade Eu acho que você tá mais shapeada, mano Mais sequinha, eu acho Sério? Eu acho Eu já perdi o shape Pode ser isso Pode ser isso Mas tá Hoje vai ter treino na loja aí Com as meninas Eu quero produzir tudo Mas vai pra bugar aqui nessa porra Não vai nem dormir, né, pai? Não vou nem dormir A gente ia vazar Aí eu falei pros caras da Groove Não, mano Tem que descer lá Tem que descer lá Porra, pai Já vamos pegar um pipa vindo, Venda Olha aqui Eu quero soltar pipa também, pai Nunca mais juntei Vou pegar ele, ó Esse pipa é meu Vai vir aqui, ó Vai vir na nossa mão, ó Ai, vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Caralho Caralho Caraca, pai Quase, velho Vem, vem, vem Não tinha isso aqui antes, tinha? Não tinha, mano Olha, agora tá seguro Que massa, irmão Pô, a construção aqui tá milhão, hein, velho Ah, não para, né? Gasta pra porra, né, pai Só eu tô... Pela crise, né? Meu Deus do céu Tudo parado Olha lá os vidros ali Tudo parado e se construindo Tamo aí Tinha isso aqui quando você veio? Tinha, né, mano? Ah, não, a gente tinha acabado de colocar Eu não lembro Também não Isso é mármore, não O chão tinha, não, né? O chão, o chão tinha Tinha Só o chão Mármore, não Mármore, não Nada daqui ali, ó Mármore, vamos produzir um monte Vamos... Churrasqueira hoje, pai? Vai pagar churrasco pra nós hoje? O que você quiser churrasco, treino Domingo com sinuca Solta uma pipa Pai, tem isqueiro Pega um isqueiro pra nós lá O que você quiser, a gente vai mudar Vamos comemorar a sua volta aí Vamos soltar um fogos ali Pega um isqueiro Ah, demorou Pede pro tiozinho ali Então, ó, mano Vamos comemorar, né, pai? Pra avisar a favela Que o pai Bruno que tá na área Já avisa, já que chegou, pai Ninguém vai entender nada nessa porra Vambora Deixa eu já preparar a rota pra correr aqui Já avisa, já avisa Já avisa, já avisa Já avisa, já avisa Chegou, pai Chegamos nessa porra Chegamos nessa porra Pai, eu posso escorar Pô, velho Agora nós chegamos, pai Ninguém olhou pro fogo Todo mundo correu, pai Agora a favela já sabe Já sabe, já chegamos Olha os moleque nos pipa ali, velho Então vai ter treino na loja, pai? Mano, treinão, sacado Madrugada Hoje eu vou treinar a noite inteira aqui nessa porra Pede vinte reais com o Med Pra comprar churrasco Ô, o Med Arruma vintão pra nós comprarmos uma churrasca ali Então? Eu vou, velho A gente tá fazendo inteira aí com o churrasco Tartaruga, tem quanto aí, pai? Caraca, pai Chovei Tem a gasolina da moto só Quem que foi? É você que paga o salário O funcionário tá sem dinheiro aqui Tá onde? Não vamos entrar em detalhes, né? Eu tenho uma entrevista ali, pai Só sei que vai ter que você comprar uma carne boa Comprou carne, pai Aqui tem carne Tem frango e linguiça Que nós temos Vamos ver o que nós temos aqui Vocês viram aí quem tá com nós, mano? Pobre louco Vem passar alguns dias com a gente aí Não sei se vai passar um Vai passar uma temporada É... Vamos fazer um churrasquinho só entre a gente ali da mansão Estou muito feliz que ele voltou Tá com a gente Mandou mensagem do guru Tô brotando Falei, brota, mano Casa tá aberta aí pra você Opa, caiu um pipa aqui, velho Nossa, viado Qual é a chance de brotar um pipa aqui, velho Caraca, mano Isso aqui pra mim na época era, ó Caraca, um pipinha Com peixeito, assim Os caras não aguardam o meu nu, né, mano? Mas é isso, galera Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando Todo mundo que tá junto Todo mundo que tá fiderizando Eu queria deixar a opinião de vocês Essa quinta-feira Eu vou separar algumas regatas Eu vou fazer um vídeo específico Pra eu trocar com vocês Em troca de alimento Separa algumas doses de whey também E você passa, tipo assim Não precisa nem falar comigo Você só Vamos trocar Eu dou a camisa Você dá Um alimento Pra distribuir aí na favela Então deixa aí nos comentários Se é legal isso Eu tô vendo Na realidade Quem veio com essa ideia Foi o engenheiro Maromba, né? Parece que a igreja dele Tá fazendo isso Pra gente distribuir aí na quebrada Porque eu vejo muito necessário Isso aí, galera Eu gosto de eu mesmo distribuir Eu mesmo vou lá e dou Porque eu vejo entregando na mão Eu vejo no olho da pessoa E aquele sorriso que me rejuvenesce Então fideriza no like Deixa aí seu comentário Fideriza, tamo junto a nós E aí